Olá, meus amores! E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Ai, que legal! E aí, hoje é dia 6 de abril de 2021 e antes de começar a nossa aulinha, vamos falar com o nosso amigo Papai do Céu. Então, vamos lá, junta as mãozinhas que vamos falar com o nosso amigo, tá bom? Papai do Céu, muito obrigado por este dia maravilhoso e peço que o Senhor abençoe. Abençoe o meu papai, a minha mamãe, meus coleguinhas, minhas titias e todas as criancinhas do mundo. Obrigada, Deus! Você é o meu amigão. Em nome de Jesus, amém! Vamos, Papai do Céu! E aí, vocês sabem que dia é hoje? Muito bem! Hoje é terça-feira, dia de alegria. Então, vamos cantar a música do dia? Cantemos felizes a canção do dia. Hoje é terça-feira, dia de alegria. Então, vamos lá, para iniciarmos a nossa aula. Então, peço que vocês peguem os seus materiais, tá certo? Pega aí o seu livro, pega o seu lápis, seu estojo, a sua borracha e deixa aí tudo separadinho, tá certo? E aí, já pegaram os seus materiais? Ai, que legal! Muito bem! Então, coloca lá na matéria de história, na página 24, tá certo? Colocou na página 24. Hoje nós vamos falar sobre os seus materiais pessoais. E aí? Quais são os seus materiais pessoais? Bora lá! A mãe de Emília, ela entrou lá no quarto da Emília e adivinha só o que aconteceu? Tava uma bagunça, isso mesmo. Ela disse assim, ó, que bagunça, Emília! Você precisa cuidar melhor das suas coisas. Aí ela pegou e disse assim, ah, mamãe, me desculpa, você pode me ajudar? Aí, a dona Elvira, a mãe dela, ficou muito assustada com a quantidade de coisas que tava fora do lugar no quarto da filha e decidiu ajudá-la a organizar tudo. Na primeira questão diz assim, ó, você também possui objetos que são só seus e que devem ser bem guardados. Então, vai ter que marcar aí, ó, o que tem lá no quarto da Emília, apenas o que você também tem no seu, no mesmo ambiente, tá certo? Então, aí tem roupas, livros, calçados. Então, olha aí direitinho e marca um X, tá bom? Aí vai para a página 25. Na página 25 diz assim, Entre os objetos marcados lá naquela questão 1, qual deles você utiliza para brincar? E aí, a questão A, para brincar, o que é que você utiliza, meninos? Carro? Aquelas atividades para colorir? E as meninas? Vocês gostam de brincar de boneca? Brincar de casinha? Então, olha aí o que é que tem no quarto da Emília E vai escrever tudo bem bonitinho, lembrando com letras lindas e maravilhosas, tá certo? Aí, na questão B diz assim, E para vestir, o que é que vocês usam? Meninos e meninas? Então, escreve aí, tá certo? Na questão 3, vai dizer assim, ó, Procure explicar com poucas palavras a função desse objeto. Aí, tem assim, ó, Cada objeto pessoal, ele tem uma função. Por exemplo, as roupas e os calçados protegem o nosso corpo. Os brinquedos, nós usamos de momento de lazer. Então, vocês vão escrever aí, tá certo? Na quarta questão, diz assim, Veja outros exemplos de objetos pessoais da Emília Que não ficam no quarto dela. E escreva o nome deles, tá? Do lado aqui, nós temos uma... Isso mesmo, que é, ó, Para deixar os nossos cabelos lindos e arrumados. Do outro lado, nós temos, ó, Isso mesmo, Para secar o nosso corpinho após o banho. Na questão A, Da quarta questão ainda, diz assim, ó, Converse com seus colegas E explique para que eles são utilizados. Então, vai escrever aí, bem bonito, tá? Capricha. Na questão B, diz, Em que cômodo da casa você acha que eles ficam guardados? Então, escreve lá, tá bom? Aí, nós vamos agora para a página 26, tá? Coloca aí na página 26 de história. Na questão 5, diz assim, Você tem algum objeto pessoal guardado na cozinha Ou na área externa de sua casa? Escreva o nome dele no lugar onde fica E para que ele é utilizado. Aí, nós temos aí um quadro com o nome objeto, O cômodo e do ladinho a função Que é para vocês explicarem Para que eles são utilizados, tá bom? Aí, nós vamos agora para a página 27. A página 27 é bem legal, tá? A Emília está falando de alguns registros Pessoais dela no ambiente escolar, O que ela fez na escola. Ela pegou um caderno E ela viu que naquele livro Ela escreveu as primeiras palavrinhas dela. Depois, ela pegou um desenho Que tinha o papai dela, a mamãe, o irmão e ela. E ela disse assim, ó Desenhei a minha família Que tinha acabado de aumentar Quando a chegada de Felipe. Depois, ela pegou um robô Que ela construiu com os amiguinhos dela. E no final, ela pegou uma fotografia Que tem uma música Que ela cantou no fim de ano Com a turminha dela. E ela achou muito legal. E vocês? Quais são as lembranças que vocês têm? Hum, que legal! Muito bem! Então, essas lembranças boas Nós temos que deixar bem guardadinha Nosso coração e na nossa mente. Porque coisas boas Têm que ser guardadas, não é? Aí, lá na página 28 Diz assim, Descreva com suas palavras Uma atividade coletiva Que você tenha usado Tenha realizado na escola E aí? A nossa turminha gosta muito De brincar de esconde-esconde Mantendo o afaixamento, né? Que você tem que se esconder Mas não pode ficar próximo do colega Aí o coleguinha vai lá contando Fica lá contando na parede Aí quando ele diz Preparados ou não? Lá vou eu É quando ele vai procurar os coleguinhas Os coleguinhas saem em silêncio Mantendo o distanciamento do colega E a brincadeira fica mais divertida, não é? Então, vai escrever aí uma brincadeira Que você mais gostou Que você realizou na escola E vai colocar aí bem caprichadozinho, tá bom? Na segunda questão diz assim Quem eram as pessoas que estavam com você No momento da atividade Que você escreveu lá na questão 1, tá certo? Então vai escrever o nome de 4 coleguinhas Ou 5 E vai colocar com capricho, tá certo? Então, meus amores Até agora Nós já concluímos a nossa atividade de hoje Espero que vocês tenham gostado Fazer a atividade aí, ó Com capricho, tá certo? Lindo, maravilhosas as letrinhas Então, vamos encerrar por hoje a nossa aula, tá certo? Então, se cuidem Usem máscara Passem o alfim gel E se protejam, tá bom? Beijo E até a próxima, tá bom? Até amanhã, meus amores